Saiba que a tua mente está sempre produzindo estratégias para que você possa ser mais leve, cobrar menos, abraçar mais, se punir menos e não aumentar os níveis de exigência para ser feliz, realizado e relaxado. Você tem a responsabilidade, em primeiro lugar, de ter um caso de amor com a sua saúde emocional. Por isso, dê um abraço em você agora, dê um abraço em você. Dê um abraço em você, quero ver os homens se abraçando. Dê um abraço em você, é isso aí. Abraça em você e fala assim, eu te estresso, te causo muitos problemas, mas eu vou aprender a namorar a vida.